Fala família, finalmente vocês vão conhecer o lançamento da Kinko e... Capitão, a gente ficou impressionado, hein? Rapaz, que máquina, cara. Vocês vão ver aí, fiquem aí, porque vocês não vão acreditar no que vocês vão ver. Gente, é muito... Porque assim, beleza, eu já tinha visto a moto desligada, mas quando... Lucinho, liga aí esse DRL. Tá aí, galera, DRL ligado, impressionante. Isso me impressionou bastante, porque da vez que eu vim aqui, ela tava desligada, ela não tava ativada, ela agora já tá ativada e, galera, vocês vão ver uma moto, uma moto, um scooter, uma maxi-scooter. Eu confesso, eu nunca vi uma maxi-scooter dessa, nunca, nunca vi. O visual dela tá russa, né? Tá, eu nunca vi e nunca... É a primeira vez que eu tô vendo uma moto com a... Uma scooter com a... Uma tecnologia embarcada dessa. E... É, o Barbosa tá pedindo pra mostrar aqui a... A traseira. Lembra a Volts, galera, a traseira da Volts. Toda em LED. Belíssima. Linda, linda, linda. Essa ponteira, galera... Pera aí, Lucinho, que você já vai explicar tudo. O que que é isso, galera? Outra coisa. O Lucinho vai explicar tudo pra gente. Olha isso aqui. Amortecedor na lateral. Horizontal. É, horizontal. Aqui, né, deitadinho assim, e aqui na lateral, né? Porque, geralmente, é central, né? É. Ele é um mal-a-choque horizontal. Caraca! Olha isso aqui, gente. Acabamento. Barbosa, olha isso aqui, Barbosa. Caraca, velho. Apoio lombar. E ela tem regulagem, não. É regulagem, né? Tem regulagem. Vamos lá. Lucinho, faça as honras. Tudo bom, Lucinho? Salve. Beleza, galera? Nosso irmão Lucinho aqui, da Guimarães Motos. E essa aqui é a plantação de motos. Ela com Barbosa aí. Vai vender a tenereia, Barbosa? A gente vai acabar rifando essa tenereia. Não, não. Fui, Barbosa. Espera aí, rapaz. O alvo tá cedo. Lucinho, tudo bom? Cara, você viu aí, bicho? Caraca, nem mostrei o painel. Hoje foi um dia legal, porque hoje foi o Super Sábado, né? Porra, massa. É bem, montado de gente. Movimentação boa. Bom que sacode a loja. Só esperamos agora a galera vazar pra gente falar dela. Exatamente. Tava cheio de gente aqui olhando a moto. Aí, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. A gente vai ligar ela. O painelzão dela aí bonito, completo. Vamos lá. Deixa eu explicar pra galera que vocês vão ver... Flicar. Flicar o que que é? Vocês vão ler. Vocês estão vendo ele piscando, galera. Por quê? Porque a frequência que tá filmando é diferente da frequência daqui. Então, não pense que o painel é assim, ó. Tá vendo, Lucinho? Eu tô vendo, não sei a filmagem. Esse flick fica flicando assim, mas gente, o painel não é assim, tá? É a frequência do painel que é diferente da frequência da filmagem. Exato. Então, ele não fica assim, tá, gente? Mas, galera, é impressionante. É um painel TFT? Completasso. Ali é, aqui é o TFT, a gente vai chegar nele, mas você pode personalizar esse painel. Eu vou lhe mostrar aqui. Não vou lhe mostrar ele personalizado, mas eu tenho que cadastrar meu celular. Mas vamos lá, vamos por partes primeiro. Tá. Do lado de cá, você vai ter aqui voltagem da bateria. Deixa eu só passar aqui. Voltagem da bateria. A seleção é por aqui, né? É, você vai fazer aqui a seleção é por aqui, a voltagem da bateria, certo? Você vai ter aí esse, porque tá em inglês aqui, PSI da roda, que é a pressão da libra. Legal. Você faz a pressão, então, montado na moto, você sabe calibrar a pressão dos pneus. A pressão do pneu traseiro, separado do dianteiro, e a bateria, certo? Aqui eu vou voltar, a bateria ela tá desligada, então eu vou tocar a bateria de 12, mas geralmente tá 14. Aqui o RPM? Aqui, na verdade, vai marcar, aqui vai marcar, na verdade, quilômetros por litro. É porque tá em inglês, eu ainda não transformei. Aqui pra você ver, tá em milha, eu vou tentar pra baixo aqui, ó. Trip A, Trip B, o óleo, que ele vai dizer qual é a quantidade que ele tá precisando. Sim. Tudo aqui, tá, gente? É. O belt aqui, no caso, é a correia. Correia, transmissão. Certo? Ele vai dar a quilômetragem da transmissão também, e o adorno. Aqui tá em milha, mas deixa eu ver se consigo... Aí, já joguei pra quilômetro. E aqui em cima, você vê que já mudou pra quilômetro. Pra marcar quantos litros tá fazendo por cada 100. Eu ainda acho que dá pra mudar pra... Muda pra 10. Pra quilômetro por litro. Por quilômetro por litro, ainda dá pra mudar. Exatamente. Vai mudar também, eu tô estudando sobre isso. Lembrando, pessoal, desculpa interromper, Lucinho. Esse 100 quilômetros por litro é uma medida europeia. Europeia. Aqui eu ainda tenho como mudar. Vou até... Aqui, ó. Só pra quilômetros por litro. Tem mais por litro. Certo? E essa parte de cima dela. Você tem que estudar bastante, né? Tem, pô, tem. Pra poder pegar a manha dessa moto. Mas a gente vai pegando devagarinho. Isso aí eu peguei tudo ontem. Sim. Né? Aqui do lado de cá, você tem um sistema de molde. Que você vai mudar o sistema de pilotagem da moto. Você vê que ele tá em azulzinho lá no painel. Sim. Aqui tá em azul. Que é a versão mais tranquila. Você rodar em azul. Ah, então muda no painel. E o controle vai mudar pra amarelinho. Você já tá na hard. Que é que tu pegar uma chuva pesada, alguma coisa. É aqui que muda, né? É, nesse molde, nesse botão aqui de molde. Tá. Certo? Temos aqui também, do celular de cá. Aqui é a temperatura que você pode botar pra os punhos. Aquecedor dos punhos. Certo? Só que tem, ele tem três, ele vai aparecer cá. Eles são três graus que você pode botar. Pô, legal. Então você pode escolher se é mais forte. Se é mais forte, se é mais fraco. Aí, tá no um. Você pode botar pro nível dois ou pra botar no nível três. Que aí fica mais quente o punho. Sim. Entendeu? E, logicamente, desligar também. Uhum. Certo? Do lado de cá, nós temos esse manual aqui também. Ah, sim. Deixa eu ver. Aqui eu encontrei um por cento. Pode ser a fala. O pisca normal, ela vai fazer esse ruídinho. Pra lembrar que tá com o pisca ligado. É, eu gosto disso. É bom que é questão de você ser informado. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Bota de novo o pisca, por favor. Cara, que legal. Pisca independente, né? Por dois lados. Se o outro lado vai à direita, ela vai pro outro lado. Que legal, cara. Que legal. Aqui, quilometragem, né? Por hora, que ela vai passar o velocímetro. Vai ter aqui o ABS, que vai desligar quando andar. Luz de óleo, quando você ligar, ela vai desligar, né? Temperatura que acusa, caso ela venha a aquecer. E o tanque de combustível, que vai marcar aqui direitinho. E aqui é o RPM. E aqui é o RPM. Certo? Vou dar uma ligadinha aqui nela. Galera, é muito louco o som. Que que é isso, mano? Você vê que ela é um pouco silenciosa, mas... Bicilíndrica. Eu até falei palavrão aqui. Caraca, peraí, 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 Lucinho. Calma, que eu tô emocionado aqui. Calma. Vi, isso aqui é sonzeira, cara. Bicilíndrico, gravão. Lembra as notas antigas. Sim, sim. Gente, gravão. Lembra as CBzonas. CBzonas, né? Com certeza. E garante, se bater uma esportiva aqui, vai arrancar. Até falei palavrão aqui, velho. Fiquei emocionado. Tá, fala aí, motor. Qual motor? É um motor bicilíndrico. DOHC, certo? 51 cavalos, 8 válvulos. É um motor muito bom, é um motor econômico, não? Motor que... Beber não. Essa moto aqui é 550 cilindradas. E a autonomia dela, a previsão que eles estão dando pra gente, é uma média de 21, 22 km por litro. Tá legal. Comprar uma moto desse porte, nessa cilindrada, tá no padrão de moto econômica. Caramba. Vem pra cá, deixa eu ver pra cá. Gente. E outra coisa, vamos lá. Vamos mostrar uma coisa que é chave. Ó, gente. Pode desligar aqui, desliga aqui, Luciano, pra não fazer barulho. Não, ela tem que ficar ligada, né? Ela tem que ficar ligada pra gente fazer isso. Aqui eu vou mostrar pra vocês que a gente baixa, aqui tá no meu celular, tá? Aqui a gente baixa esse aplicativo, que é o Nodal, que é da própria Kim. Ele vai aparecer aqui com o Nodal, certo? E aí você, querendo, você vai iniciar a sessão, você vai botar seu e-mail, você vai botar sua palavra passe, que seria a sua chave de acesso, né? E registrar. Quando você registra, você transforma seu celular aqui no painel. Ele replica tudo que tem no celular, né? Ele vai replicar, é. Se você receber uma mensagem, ele vai aparecer que você recebeu uma mensagem. Se você vai poder ler aqui no painel. Se você receber uma ligação, ele vai acusar a ligação. Você não vai atender, porque você não vai poder atender. Sim. Mas ele vai me avisar que teve uma ligação perdida. Ele tem o GPS, que você vai utilizar aqui. Cara, isso pra mim é show, cara. Vai pro painel da motocicleta. Inclusive, ela tem uma coisa muito legal, cara. Se você parar no estacionamento, tiver muita, muita moto estacionada, você não se lembrar onde você estacionou a moto, você tem um dispositivo que você encontra a sua motocicleta. Só o celular. É mesmo? É, tipo o GPS seu pra motocicleta. Pra você achar a moto. Pra você achar a moto. É um localizador. Vamos dizer assim dela. Sim. Ela vem com chave de presença. Tá? Lindona chave. Cara, linda. É, é uma chave de presença. Você vai andar no bolso, né? Direitinho. Como eu disse aqui, você vai fazer. Você tá vendo aqui que tem o satélite, o bluetooth e a antena. Sim. Quando você acionar, porque só vai conseguir acionar com ela ligada, como eu disse, vai estar ligada. Vai aparecer ali o bluetoothzinho ligado. Você baixa o bluetooth no seu celular. E você programa. E você pode personalizar essa área aqui. Sim. Aqui no celular vai aparecer várias opções de personalização. Tanto que, galera, é o seguinte. Aqui tá personalizado pra mostrar a velocidade, né? Aqui tá a velocidade. Aqui também. Aqui tá como se fosse um analógico. Isso. Mas pode mudar, né? Você pode botar um relógio aqui. Entendi. Ele vai dar as opções. Cara, legal. No próprio celular vai aparecer. Legal, legal. Entendeu? Então, pô, é fantástico, velho. Ó aí, tem um detalhe. Se você tiver andando com ela no seu bairro, vamos dizer assim, e tiver mais outras motos AK 550 rodando também no perímetro, ele vai lhe avisar que tem outras... Mostra as motos próximas. Mostra as motos próximas do mesmo modelo. Que legal, cara. Elas estão ligadas. É só a moto tá ligada. A moto tá ligada, ela vai aparecer. Cara, vamos lá. É fantástico. Deixa eu só mostrar aqui. Eu acho que o sol vai atrapalhar, mas galera, olha a sensação de você tá montado. Olha o espelho retrovisor. A posição dela é muito esportiva. Não, e ó, eu tava lendo sobre ela e existem muitos pilotos de competições de motovelocidade que já testaram ação motocicleta. E as opiniões deles são fantásticas. Não tô chamando essa de abnalcidade. Sim, sim, claro. São pessoas que são pilotos de verdade, não são amadores como nós somos. Ela tem o perfil de esportividade. E inclusive a ideia dela foi essa. Esportividade, né? Você vai ter uma linha muito... Pode ligar aqui. Pode ligar aqui, senhor. Uma linha muito esportiva, tá? Você vai ter também uma moto que vai ter um ângulo de deitar muito bom. Sim. Ela tem uma amplitude pra você deitar. Dá pra perceber que no próprio design dela dá pra deitar. Você já percebeu, Barbosa? Não, eu tenho um pneu. É, aqui, ó. Pneuzão. Aro 15. E olha só. Aro 15, duas, duas. Aí eu vou dar só um pênaltizinho. Eu acho que o pênalti é aqui. Eu acho que isso aqui... Tudo bem, a moto é esportiva, mas muitos que têm scooter reclamam exatamente desse tipo de pedaleira. Mas aí é uma observação minha. Não, mas vai válida. Porque eu acho que tinha que dar mais conforto pro garupa. Eu entendo que o perfil dela é esportividade. Dá pra entender. É uma maxiscuta. Na verdade, chama a moto de superfúrinho, né? E me fala desse amortecedor. Esse amortecedor é o monoshoque horizontal, certo? Inclusive, esse amortecedor, ele tem duas câmeras. Ele tem a câmera normal, o liquidão normal, a base de óleo. E tem a câmera de nitrogênio. Caraca. Então, ela aceita o amortecimento. E, além disso, ela tem um pistão que une as duas, os dois. Então, você vai ter uma segurança maior. Você tem uma moto que é um pouco mais segura pra você entrar nas curvas. Você sair... Olha o acabamento. Transmissão dela CVT com a correia dentada mais larga. Você tem uma resistência maior também. Olha isso aqui, gente. Olha essa correia, galera. Isso, justamente, essa correia mais larga, ela ajuda muito na arrancada da motocicleta. Dá um pouco mais de segurança na arrancada. Ela não dá aquela patina que, às vezes, dá uma patinada... Sim. E é CVT, né? CVT. Caraca, o motor central. É. O motor central é isso, né? O motor dela fica abaixo da gente. Você tem um sentido de gravidade muito bom nessa motocicleta. Sim, sim. Você tem uma segurança nessa motocicleta. Tanque de combustível mais à frente. É, o tanque de combustível mais à frente. Aqui a gente vai abrir o banco. Ó, o banco, ele abre na posição contrária das demais. Tem um compartimento que vai dar em torno, mais ou menos, de 40 litros. Já com luz de cortesia. Exatamente, ela já vem com a luz. Caraca. Muito bem acabada a moto, né? Muito bem acabada. Tudo aqui de combustível. A gente desligar a moto. Abre aqui. Open. Caraca, o acabamento é superior, né? Ela tem um acabamento fantástico. Eu gostei muito, particularmente. O acabamento. Olha o acabamento, galera. Aqui tem uma tomada de 12 volts também. Né? O USB. Muito legal. Do outro lado também? Do outro lado tem um compartimento. Aqui são os sensores, né? Que a gente tem o sensor de presença. Sim, sim. Aqui é o reserva dela. São dois. São dois. Iguais, tá, gente? Iguais. São iguaizinhos. Esse sensor de presença. A barbozinha está iluminando aí pra facilitar a nossa vida. Obrigado, barbozinha. E fora como acaba? A bolha não é elétrica. Me desculpe, gente. Eu informei errado da outra vez. A bolha não é elétrica. É manual. Certo? Pra você regular a bolha tem que disparar a fusar. Eu procuro saber com o pessoal da fábrica. Isso, pra mim, não faz diferença nenhuma. É, eu também não vejo... Não faz diferença. Eu acho que seria um mimo, beleza, mas isso não... Lembrando, pinça de freio dupla. Brembo. Brembo, galera. Olha só. E margarida, né, Fih? Exatamente. Ele ajuda na... Essa moto, ela transpira realmente esportividade. Até a bolha. Até o ângulo da bolha, galera. Presta atenção. Olha o ângulo da bolha. Comparado com a moto. Barbosinha, eu vou pedir só pra você montar nela e fazer o teste aí. Barbosa, tem um metro... Mas pode ir embora com ela? Pode. Pode, se quiser, já vaza logo. Já passa a chave aí, por favor. Pega o bilhão, tem um sensor aí. E Barbosa, tem quanto de altura? 182. 182, né? 182. Dá pra ficar confortável, dá até pra chegar mais pra trás. E coloca o pé lá naquela plataforma ali, pra ver se fica confortável. Chega mais pra trás, é. Chega mais pra trás. Show. Tudo bom. A posição pra você andar na cidade, a posição pra você viajar, com mais confortável. 1,82, galera. Aí, não vende até nada. Não vende, né? É. Legal. Contando ao freio Brembo, você tem também o ABS, que é da Bosch. Sim. Da linha Bosch. Dois canais. É, dois canais de linha Bosch. O freio Margarida, que dá uma ventilação melhor aos freios. O freio traseiro também, Margarida. Certo? ABS também. Bora ver aqui o outro lado. Freio. Caraca, velho. Também Margarida. É. Ventilado. Ela tem também o... Freio de mão. Freio de mão. Certo. Eu tava sentindo falta em muitas Max Scudter. Exatamente. Não tem freio de mão, né? E a gente sentindo falta na ladeira. Sim. Tem uma dica salvador, né? Pois é. A gente sentindo a ladeira pra tudo do outro lado. Os caras agora tão lançando Max Scudter sem freio de mão, cara. É. E isso é mão na roda, literalmente. Mão na moda mesmo. Lucinho. Cara, eu sinto muito pra vocês. Infelizmente, é a única unidade que a gente tem aqui. Vamos pular de cá por causa do contra-luz. Mas não tem como fazer o test-ride ainda. Por enquanto não. Por enquanto não. Porque essa é uma unidade. Diga, Barbazinha. Cores. Quais são as cores? Preta. Toda preta. E essa cinza posta. Por enquanto. Por enquanto. Eu gostei mais dessa cor. Eu acredito que eles devem... Eu gosto dessa cor, cara. Que é uma cor diferente. É um cinza diferente. E como ela vem com a esportividade, ela dá mais esportividade na moto. Tanque de quantos litros? 15 litros. Dá uma boa autonomia, hein? São 230 de peso por ordem de marcha. Sim. Com todos os fluxos dela. Completinha. Completinha. Então, é uma moto que vai ter potência. Vai ter dirigibilidade. Vai ter conforto. Certo? Basta só a gente agora rodar com ela para tirar todas as duas nós, pessoalmente. Você como vendedor, como consultor de vendas. Pessoa experiente já de muitos anos. Mais de uma década. Qual é o perfil do comprador dessa moto? Cara, eu vou entrar em duas variantes aí. Tá? Que eu estou conhecendo agora. Agora, porque, na verdade, a gente não tinha esse conceito de scooter no Brasil. E de super touring, né? Super touring, max scooter. A gente não tinha esse conceito aqui. A gente não tinha, vamos dizer, essa cultura como os europeus têm. Sim. Aqui, cabe muito bem para uma pessoa, um executivo, que vai usar essa motocicleta para o dia a dia. Ou viajar, certo? Para longas distâncias. Pode ir tranquilo, sem problema algum. Ou aquela pessoa mais jovem, que está começando até agora, que não conhece, não gosta de motocicleta de fato. De andar montado. Gosta de andar sentado. Sim. De ter mais conforto. Sim. E com esportividade. Exatamente. Com esportividade. Então, pode ser uma pessoa mais nova também. Entendeu? Não é, mas essa moto é moto de coroa. É moto de... Você viu que a tecnologia embarcada dela não tem nada de coroa? Não. Você viu que é moto... Não mesmo. É uma moto atual. E assim, ela é uma legítima europeia. Claro que é uma moto fabricada na Ásia. Isso. Né? Mas é uma moto europeia. A tendência dela é toda europeia? Toda europeia. Você vê que é um perfil para o europeu mesmo. Inclusive, lá fora, ela está vendendo também já nesse perfil lá para a Europa. Eu confesso, cara, que eu me surpreendi. Eu achei a fantástica. Eu não esperava uma moto tão bem acabada. E vendo pessoalmente... E o que me surpreendeu mais foi o motor, cara. A motorização me surpreendeu. O som, o ronco. O que vai faltar para a gente agora é andar. É. Tanto eu quanto você, porque eu também não andei com a moto. A gente não teve a oportunidade. Espero que a gente possa fazer esse teste. Com certeza. Quem tiver interesse, Lucinho, entre em contato com você. Guimarãs Remotos, 3357-5777 ou 44499. E meu celular, que é o 719-8407-6680. Eu não vou falar preço, porque preço muda. É. E ainda mais nesse tempo de pandemia que o dólar está oscilando muito para cima. Exato. A gente tem que ser muito cauteloso, vamos dizer assim, em falar em questão de valores. Vai ter gente reclamando. Ah, não falou o preço. Gente, é o seguinte. Essa moto, o preço dela é muito baseado no dólar. Então não adianta eu falar o preço dessa scooter agora e daqui a seis meses... Ou ela caiu ou ela subiu. Subiu ou diminuiu o preço. Então não adianta. A melhor coisa, o WhatsApp. Então, Lucinho. Pode me mandar para cá que a gente conversa, mostra a moto, tira mais fotos, mais detalhes da moto. Manda aí seu WhatsApp, Lucinho. É o 719-8407-6680. Ou então ligando para a loja e procurando o Lúcio. É, 3357-5777 ou 4499. Guimarães Motos. Fechou. Cara, me empolguei. Me empolguei, quero rodar nessa moto. E eu sei que você também gosta. Eu também gosto. Putz, cara. Caramba, eu fiquei muito impressionado com o Ronco, cara. Muito impressionado. Quando a gente ligou essa moto ontem ontem, quando a gente ativou. Eu imagino a cara da galera. Eu, porra, quando eu liguei ela aqui dentro, eu, porra, fiquei... Eu realmente, eu falei, 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 eu falei. Ó, convido você, se você tiver a oportunidade em uma concessionária na sua cidade de ter um AK 550, vai lá. Pede para o vendedor ligar a moto. Você vai ficar arrepiado, cara. Porque eu nunca ouvi uma scooter. Quem é a galera das antigas, como eu sou, Chicão, Barbosa. Porra, a gente lembra de outras motos que realmente... É o som da CBzona, cara. É o som da CBzona. Bem grave. E é uma escuta, galera. Max escuta, tudo bem. Gigante. Mas... E Barbosa, só para finalizar, me passa aí. Vem para cá, gente. Contra a luz. Desculpa. Infelizmente é assim mesmo, girando. Barbosa, você que montou nela, sua percepção. Pessoa alta. Rapaz, inconsultável. Você, como ele falou, né? Eu tenho espaço ainda para poder... Recuar lá. Recuar. Se eu quiser ficar com o pé aqui, né? Sem estirar a perna. Eu tenho espaço aqui atrás de estirar tranquilo. Se eu quiser alongar a perna, eu tenho espaço para chegar para trás. E a proteção lombar, você gostou? Rapaz, dá um apoio bom aqui. Para uma viagem mais longa. Para uma viagem mais longa, você recostra aqui. Então, dá um apoio bom. Você fica numa posição boa aqui. Pilotagem. Retrovisores. Retrovisores. Aí é aquela coisa, né? Como eu tenho o costume da moto um pouco mais alta, com retrovisor mais alta, eu extraio um pouco mais. Eu estou vendo as motos aqui atrás, os balões aqui atrás. Painel. Painel, cara. Olha, como ele falou. Muito louco. E você vai ter um painel desse? É bem esportivo. Ela tem a regulagem da Hermonete também, todas iguais as esportivas. É fantástico. É uma moto que realmente... Olha que loucura, cara. É porque está flicando aqui na tela. Não dá para ter uma noção real. Mas, gente, é muito limpa a imagem. Muito visível. E essa frente também é belíssima. É linda. Belíssima. Belíssima. A Kinko realmente acertou. Aí, olha. Full LED, né? Full LED. Bengala invertida na dianteira. É. A moto é esportiva. É uma esportiva. É uma esportiva disfarçada de escuro. Isso. Exatamente. E o som, cara. Galera, é fantástico. Seguinte, quem tiver interesse, manda mensagem para o Lucinho. Liga para a Guimarães. Lucinho, obrigado. Mais uma vez. Vamos junto. E sempre a Guimarães aí à frente, mostrando o lançamento aí da Kinko. Estamos lá, né? Estamos aqui para trazer as novidades em primeira mão. Principalmente aqui para a Bahia também, né? E se o pessoal está aqui em Salvador, quiser me visitar, conhecer ela pessoalmente, vale a pena. Venha aqui. A gente está aqui de braços abertos, botas abertas para receber vocês. Valeu, pessoal. Um beijo. Um abraço. Barbosa, obrigado. Valeu, Barbosinha. Vai vender para deixar a Teneré aí? Vai deixar aqui comigo. Não, não, não. Porra. Olha, quer vender a Teneré? Venha, venha visitar. Venha ver ele. A moto é bonita, mas a Teneré. Vamos para o que eu digo. Valeu. Tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau.